No quadro Nossa Cidade de hoje o assunto é Goiânia, como está a capital nos primeiros dias de 2017. Um governo sai e outro que não é do mesmo grupo político entra. O anterior deixou vários problemas e agora o jeito é colocar a casa em ordem. Um novo ano está começando e com ele se inicia também uma nova gestão municipal. A herança que o novo prefeito de Goiânia está recebendo não é das mais agradáveis. Limpeza, saúde, segurança, educação principalmente que nós estamos precisando, nada. Eu para mim, ele é nota zero. Isso abandonou, abandonou a cidade. Já deu para perceber que a insatisfação dos goianienses é grande. E nós fomos conferir de perto alguns problemas deixados pela última gestão. Para começar, várias ruas estão cheias de buracos, devido a falta dos serviços de manutenção e também por causa da qualidade da massa asfáltica. Está complicado, muito buraco. Devido ao período chuvoso também, está muito buraco na cidade. Outro serviço que está irregular há algum tempo é a coleta de lixo. As lixeiras da cidade estão abarrotadas e as sacolas de lixo também estão se espalhando pelas calçadas. Pode causar muita dengue, leptospirose, tem muitas doenças que vêm devido ao acúmulo de lixo. E a gente está cansado de passar na porta das casas e ver o tanto que o lixo está acumulado. O transporte público ainda não suporta o tanto de gente que deveria. Sem contar com a falta de segurança nos pontos de ônibus e terminais, que também estão com estruturas já deterioradas. São muito precários, muito perigosos também, pelo fato de eu pego ônibus todos os dias, eu tenho que ficar na esquina esperando ônibus, porque ônibus não dá assistência para mim, perigo, segurança. Então está precário mesmo, em qualquer ponto da cidade. E os assaltos, assassinatos, tráfico de drogas e enfim, a insegurança em vários pontos da cidade continua frequente. Está muito difícil, né? A gente não está em segurança em lugar nenhum, principalmente lá onde a gente mora, todos os dias tem assalto nos pontos. Lá no Jardim Heliporte. Existem também várias obras inacabadas pela cidade, problema recorrente da última administração, que definiu uma data de início, mas não estipulou um prazo final para que tudo fosse entregue. Enquanto isso, a cidade fica com poeira e várias peças empilhadas. A educação também não anda muito satisfatória, já que mesmo com a reserva por meios eletrônicos, as vagas em cimeis e escolas municipais acabam não sendo suficientes para a população. Outra grande reclamação diz respeito ao atendimento à saúde. Os postos não suportam a demanda de pacientes e um direito tão importante quanto o bem-estar da população acaba sendo prejudicado. Não está tendo vaga de UTI, muitas pessoas sofrem na fila, né? E assim, quando a gente vai na emergência, esperam muito, muitas horas, né? Às vezes as pessoas morrem, né? Morrem em fila de cais. Para finalizar, diversos terrenos em Goiânia estão parecendo florestas, de tão alto que o mato está, servindo como esconderijo para bandidos e também causando uma proliferação de animais peçonhentos. Junta bicho, bandido, usuário de drogas. Então, acaba que no final a gente não tem um espaço assim, cuidado, né?